Abertura O evangelho por toda a terra Para que em todos os lugares se manifeste A grandeza do amor de Deus O Papa João 23 a gente já dizia, é mais cristão fazer algo, embora não saia tão perfeito, do que ficar com os braços cruzados, parado, com receio de errar. O Papa Bento XVI nos recorda, as comunidades eclesiais de base no segmento missionário de Jesus são fonte e semente de vários serviços e ministérios a favor da vida na sociedade e na igreja, mantendo-se a comunhão com o seu bispo, inserindo-se no projeto de pastoral de Ocesana. O outubro missionário nos fez pensar, sobretudo em todos aqueles que, com muita generosidade, deixaram tudo e foram pelos cinco continentes com um único anseio, anunciar a boa nova a todos. Só quando todos os cristãos assumirem suas responsabilidades missionárias em sua comunidade, nas regiões mais carentes e em seu país, e nos países ainda não evangelizados, só então teremos uma igreja toda missionária. Sejamos discípulos e missionários em nossa comunidade, para que nossos povos tenham vida e vida em abundância. Obrigada. 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 O que é isso?